E o primeiro embaraça Você é a palma do velho e do Amor, não pode esquecer Assim, não lhe outra vez seu coração Nessa escala onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar E você insistir, repetir, se esconderia de nós Porra, gente, se perseveria, tanto achar Liberdade, eu só queria te amar Que meu mal é final Que meu mal é final Que meu mal é final E meu mal é final E meu mal é final O nosso Senhor Não consigo E minha moça final Que volta alegria e sonho da minha mão vou ser imaginado um velho lindo não vou se esquecer assim pode outra vez seu coração nessa estrada onde eu caminho só e o santo se abre pra gente se amar e vocês que de repente seja o meu Deus qualquer gente se perder queria não e liga Deus queria te amar e liga Deus queria te amar